Oi pessoal, bom dia, bom dia, pilotando fogão com a Aline na cozinha mais uma vez e hoje nós vamos fazer uma receitinha para o nosso café da manhã, uma dica para quem não quer consumir trigo, então nós vamos fazer esse café, vou postar ainda agora, dá tempo de vocês fazerem, é tudo que vocês têm em casa, tá bom? Então, bora para a receita! Bom, aqui eu tenho um copo desse daqui de requeijão, tá? Vazio, de flocão, um copo cheio com meio copo desse aqui também de leite, coloquei aqui para hidratar o flocão, deixei meia hora, tá? Para ele dar uma hidratada. Aqui eu tenho quatro colheres de milho, milho em latinha sem água, dois ovos, açúcar, açúcar bem cheio de formiga aqui, gente, vou deixar aqui para sair, são duas colheres de açúcar, tá gente? Duas colheres de açúcar demerara e aqui uma colher de sopa de maisena e dois dedinhos desse copo de requeijão vazio de óleo, é somente isso que nós vamos usar, tá? Então, vou começar aqui no liquidificador, aqui no liquidificador, deixa eu ajeitar aqui, nós vamos bater os ovos, eu vou ter que pegar outro açúcar, viu? Foi um instantinho, olha só, um instantinho que eu deixei aqui, entrou formiga, como é que pode, né? É coisas de casa, ó, dois ovos, o milho, os dois dedinhos de óleo e vou pegar o outro açúcar, viu pessoal? Porque aquele ali, como entrou a formiga, não dá, né? Só um minutinho. Bom, gente, a pausa foi só para o açúcar, tá? Então, demerara, vou colocar uma, duas, três colheres de sopa, tá? Não é muito cheia, não, para não ficar muito doce. E vamos bater esses ingredientes aqui. Olha, batemos, ficou bem cremosinho, agora nós vamos fazer o seguinte, a maisena, eu vou bater aqui também. Prontinho, agora o que nós vamos fazer aqui nesse flocão, que tem meio copo de leite e uma xícara de flocão, tá? Já está aqui porque eu coloquei o leite para hidratar o flocão, tá bom? Então, nós vamos pegar essa mistura aqui do milho, o açúcar, o óleo e vamos colocar aqui no flocão. Ah, e o melhor é na frigideira, viu pessoal? É na frigideira e dá para vocês tomarem o cafezinho agora pela manhã, hein? Esse bolo fica uma delícia, viu gente? Vale muito a pena fazer. Não vai uma, uma poeirinha de trigo. Olha, mexemos aqui, agora o que que nós vamos fazer? Vamos colocar o fermento. Colher de sobremesa de fermento. Ela, essa tampinha bem cheia é de sopa, tá? Mas nós usamos a de fermento. Vamos misturar. A minha frigideira já está untada. Se vocês não, não, vocês por acaso não tiver flocão em casa, vocês não vão deixar de fazer a receita, tá? Porque vocês podem fazer com fubá. Essa frigideirinha minha aqui, vocês não reparem, é velha de guerra. Já está untada e eu vou colocar aqui a minha massa. E o segredo para assar? Segredo para assar na boca do fogão. Uma trempe em cima da outra, vou levar vocês lá, tá? É uma trempe em cima da outra. Trempe é a gradezinha, que eu chamo de trempe. Em cima da outra, tampou. Tem que ser tampadinho. Ligou o fogo. Fogo baixo. Se tiver alguma coisa para fazer, vamos fazer, vamos lá, vamos lavar a roupa, vamos botar um pano de prato de molho e deixa aqui. Daqui a pouco nós voltamos para poder virar, tá bom? Olha, pessoal, que maravilha. Aqui no meio ainda está molinho, mas vocês verem que aqui, olha como é que já está soltinho. O bom para vocês virarem isso daqui é uma espátulazinha, tá? Então, o que vocês fazem? Deixa no fogo até que essa parte aqui fique um pouquinho mais durinha. Não tanto quanto aqui do lado, porque no meio é mais difícil. Mas se não tiver, se vocês sentirem que não está agarrando na frigideira, pode deixar assim. Deixa até que fique toda ela durinha aqui por cima, porque aí é mais fácil para poder virar, tá? Aí aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou preparar açúcar com canela. Essa é açúcar demerara, tá? Pode ser o açúcar fino. Ó, a minha açúcar está um pouco empelotada, porque eu acho que quando está meio úmido o tempo, ela fica assim. Eu acredito que deve ser isso. Aí nós vamos salpicar aqui por cima. Ó, vamos salpicar açúcar antes de virar. Aí você salpica açúcar e deixa um pouquinho fechadinho antes de virar, tá? Para essa açúcar dar uma agarradinha aqui. A gente vai fechar, vai deixar tampadinho, então ela vai dar uma, soltar um pouco o caramelinho, né? Olha só que maravilha. A gente faz isso, ó. Vamos fechar, deixar um pouquinho e eu volto aqui para virar com vocês. Pessoal, se vocês quiserem virar do jeito que eu vou fazer aqui agora, vocês fazem. Se não quiser, que é um risco, tá? Vocês podem virar num prato, tá? E vira, e vira. Vamos ver se eu vou conseguir. Posso fazer alguma lambança aqui. Mas se vocês quiserem colocar no prato para poder virar, tá bom? Fica à vontade. Pega, tira daqui, põe no prato, vira e pronto. Tá? Olha como é que está assadinho aqui do lado de cá. Aí, geralmente, quando eu viro, eu gosto de dar uma ajeitada aqui na frigideira dos lados, para ele ficar bem bonito. Opa, olha só. Fofinho já está. Já estão vendo? A partezinha que soltou aqui, ó. Como é que está fofinha? Ó. Vamos fechar mais um pouquinho e agora é rapidinho. Ah, prontinho. Olha aí que beleza. Olha isso. Agora, eu vou deixar só um pouquinho aqui. Vou tapar com a frigideira. E vou deixar só um pouquinho, tá? Dá uma esfriadinha para poder partir. E vamos cortar para saber como que ficou o nosso bolo, né? Eu vou fazer assim. Fica mais fácil para depois fazer as fatias. Olha, pessoal. Olha como que ficou isso. Nosso bolo de milho com flocão. super macio. Olha, vale muito a pena, viu? E é rapidinho. E é com tudo que vocês têm em casa. Espero que vocês gostem. Se gostou, deixa seu like. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal, caso vocês não forem inscritos. E deixa nos comentários o que vocês acharam. E se fizer, se fizer esse bolo, me marca no Instagram. Posta foto. Me marca que eu terei o maior prazer em repostar. Olha, é Vapt Vult. É um bolo rápido. E gostoso. E sem trigo, hein? Pensa bem nisso, hein, pessoal? Tchau.